Para a fachada do Pueblo a rusa é cortina de uma como é para a periva de Gê vai de frente e bia então, vou meter uma candela grande, não? com uma uma escura é aquela que eu tenho aqui, mas vou blando-me. Então, atrás de Gê está um rádio emissora com uma merdita grita a rusa é um caballero com um estupro, que coloque a bandeira e a tinta correu, não sabe onde é que é o Gê também, está meu amigo não é que eu trago nem o ano passado e nem nada contra Gê mas eu vejo a política aqui que não é que é a boa rusa a pé nós também era um colega periodista de Boço portado em sua inocência está só com publicação e com a vista que é demonstração que também que permite com a pílida em torno a casa que é demonstração aqui está para mostrar a Holanda com a mal governação na boneira então, claro que tem a mal governação querido que eu escute a televisão e todos que você escute a nossa voz claro quando você está em torno de governação o parlamento para 20 e 50 com o desastre de últimos dois anos aqui ah, não me mira nunca um parlamento que está discutindo mais de sete reuniões sobre o manejo de terreno um parlamento que não está não está não está logrando nada batibocas horse vim bec não é sabi o povo um pouco é sabedoria então no momento dado um governo com um próprio deputado está assim meio meio de seu colega deputado não e está baixando o cuchuco machete dentro da lomba pensando que para dois sair não são governos 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 e está aceitando entre outros é um fracassamento mas também com o seu direitação está sem mão sem pé sem cabeça direitação de não tem jefe não tem nada e número 3 é o que com a governos é assim amanhã ele era está chegando a Holanda agora vai espionar contra seu próprio papia malo de seu próprio e entregar seu retiro como deputado passou a lei seu próprio governo vai ter mais tempo de o que está fazendo ou sua colega não tem coalizão no caso do IPB aparentemente o governo está sem rumo tem certo ende que está pretendendo que está untouchable que mande ajeira a demonstração não está contra a governação só para sobrar a demonstração ajeira vai parar verdade com os membros da oposição a palavra mas está também para botar nós e vender o mais barato possível com a Holanda e só uma vez isso falta ajeira que manda tiramento e piedras com a mão então a senhora a deneia com a bicicleta com a raça com a raça com a pápia não é pápia sem raça